Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje as babies vão comer o dia inteiro comida saudável, gente, saudável. Não sei falar direito, né, gente? Sim, gente, as babies vão passar o dia inteiro comendo comida saudável. Então, gente, esse vai ser o vídeo. Espero que você... Se você já se interessou, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Bom, gente, as duas babies já acordou, a Ana e a Júlia. Já acordaram tão cedo, a Manu tá dormindo ainda porque tá meio frio. Aí ela tá dormindo ainda. Não sei por que elas acordaram cedo assim, né? Mas tá bom. Agora, gente, eu vou começar a preparar o café da manhã delas, gente. E esse negócio aqui é a minha sombra, gente, porque a luz do quarto aqui tá acesa e tá ficando minha sombra, assim. Então, gente, bora lá começar. Gente, vou começar fazendo o café. Vou pegar aqui pra fazer o café. Eu tiro a tampa. Gente, se eu ficar pausando o vídeo toda hora é porque eu tô gripada e eu fico tossindo. Viu, gente? Aí eu fico pausando o vídeo pra tossir. Então, bora lá preparar o café. Já preparei tudo, né? Vou colocar água aqui já. Colocar um pouco só. Tá bom já porque eu não vou fazer muito café, não, senão desperdiça. Vou ligar o fogo. Vou fazer um cafezinho pra esquentar, né, gente? Porque tá frio. Agora aqui em cima da geladeira tem... Aqui, ó. Vou pegar açúcar. Acho que é açúcar aqui, né? Vou abrir. Vou pegar uma colher aqui, né, gente? Pra mexer. Gosto sempre de fazer café com essa. Vou até pegar açúcar aqui que endureceu. Bom, gente, consegui pegar um pouco aqui. Agora eu vou colocar e vou mexer. Agora eu tomo açúcar de novo. Agora eu vou deixar dar uma esquentada. Bom, gente, vocês estão vendo que aqui tá as babies e não tem mesinha. Porque as babies falaram que quer comer no chão hoje nesse tapetinho aqui. Elas falaram que não quer comer na mesinha hoje. Quer comer no chão hoje. Então eu vou dar elas no chão. Por enquanto que esquenta aqui, eu vou preparar as frutas. Pegar as frutas. Aqui na minha geladeira tá a fruteira aqui. Eu vou pegar as frutas. Que vai ser um dia bem saudável. Vou pegar aqui alguns moranguinhos. Bom, gente, as frutas que eu peguei foi morango, uva verde e uva roxa. E dois pedacinhos de kiwi cortados. Agora eu vou levar nessa bandejinha aqui. Olha que bonitinha. Ok, babies, as frutas já estão aqui. Você não vai acordar, Manu, não? Não, depois que eu arrumar o café tudo, eu acordo ela. Coloquei as frutas ali já pras veias. Bom, gente, o café já tá bom. Eu vou colocar aqui, né, o... Oh, meu Deus, gente. Eu sou doida. Em vez de eu pegar o potinho de café, eu peguei o potinho de arroz. Olha aí. Colocar. Ih, ia fazer arroz doce. Eu peguei o errado, gente. Ó, peguei aqui o potinho de café agora. Peguei outra colher pra colocar aqui. Porque essa aqui tá molhada. Vou colocar pouco porco. Desse não, daqui tá. Agora eu vou guardar o potinho de novo. Agora, gente, vou dar uma mexida boa. E depois vou levar pra mesa, né, gente? Vou dar uma mexida boa. Bom, gente, já mexi aqui. Agora eu vou coar o café. Peguei o coadorzinho aqui. Gente, eu não vou coar o café na xiclinha. Eu vou passar pra esse pote aqui coado já. Aí eu vou colocar o coadorzinho aqui. É meio pequeno, né? E vou passar o café, gente. Como não dá pra gravar pra vocês e mostrar, eu vou tentar apoiar vocês aqui só pra vocês verem. Eu vou tentar. Eu não sei nem se vai dar assim, né? Bom, gente, consegui apoiar vocês. Aí eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui o coadorzinho. E vou derramar o cafezinho dentro. Tô derramando com a colherzinha pra ficar melhor. Então é assim. Mas eu vou derramar aqui, ó. Desse jeito aqui. E vou esperar coar tudo, ó. Vou fazer assim e já volto. Bom, gente, meio que eu fiz uma bagunça aqui. Mas depois eu vou limpar. Agora eu vou levar tudo pra mesa. Bom, gente, pro café da manhã vai ser só isso. Porque não tem mais coisa saudável. Bom, gente, pro café da manhã das babies não ficar tão pouco. Eu fui na geladeira, peguei esse ovo aqui. Aí eu vou fazer ovo mexido, gente. Porque o ovo mexido é um café da manhã saudável, eu acho, né? Vou quebrar o ovo aqui. Aí, gente, eu tenho que sair, não? Pronto. Agora eu coloco um pouquinho de tempero pra dar um sabor. E um pouquinho do sal. Olha, eu acho que não precisa, mas uma gotinha. Agora eu vou mexer até virar um ovinho mexido. Bom, gente, mexi bom. Fiz o ovinho mexido. Agora eu vou passar pra esse prato aqui, ó. Vou derramar aqui e vou levar pros babies, né? Bom, babies, esse é o seu café da manhã. Nossa, tudo isso. Que delícia. Por que não tem nenhum bolinho? Porque hoje vocês vão passar o dia inteiro comendo comida saudável. O quê? Sério? Seríssimo. Ah, tá. Então eu vou colocar o café pra vocês. Mas antes eu vou acordar a Manu. Gente, fui acordar a Manu e ela já tá levantada. Bom dia. Bom dia. Vai lavar o rosto pra você tomar o café da manhã. Tá. Bom, gente, a Manu já acordou e tudo. Agora eu vou tirar esses pratinhos pra colocar o ovinho mexido pra vocês, né? Ó, vou tirar os pratinhos e vou colocar os ovinhos mexidos. Agora, gente, vou colocar o café pra cada um, ó. Agora elas vão comer. Bom, gente, as babies já terminaram tudo. E estava tudo um delícia. Estava mesmo. O que estava mais gostoso era o ovo mexido. O que estava mais gostoso pra mim era o ovo mexido e o café. Pra mim era as frutas. Tá bom. É que bom que vocês gostaram, né? Agora eu vou levar tudo e lavar. E já volto. Daqui a pouco eu volto pra fazer o almocinho. Ai, meu Deus do céu. Capaz que o almocinho vai ser só brócolis. É brócolis. Tanto faz. Meninas, não vai brigar agora. Elas só deixaram um pouco de fruta. Eu vou guardar na fruta. Agora eu vou levar tudo pra lavar, gente, ó. Pratinho, colherzinha, xícaras. Vou levar tudo, tudo, tudo. Bom, gente, tá aqui tudo. Agora eu vou lavar. Vou lavar e já volto. Bom, gente, já lavei. Já enxuguei. Agora eu vou passar um pano aqui na cozinha. Porque eu sujei e fiz uma bagunça aqui, né? Agora eu vou passar um pano aqui e vou limpar. Bom, gente, já limpei tudo. Já arrumei. Agora tá tudo arrumadinho. Agora eu volto na hora do almocinho. Até o almocinho. Bom, gente, já passou bastante minutos. Agora é a hora do almocinho. Gente, eu tenho que fazer uma faxina nessa cozinha, ó. Olha a bagunça aqui em cima, ó. Olha, ele tá muito empoeirado. Agora eu vou começar a preparar o almoço. Vou preparar um arroz, né, gente? Sempre nessa panelinha. Eu amo essa panelinha. Não sei por quê, gente. Todas as coisas que eu faço, eu faço nela. Gente, eu não posso fazer só arroz. Feijão eu não vou fazer. Eu não sei o que eu faço mais, gente. Ó, aqui, aqui nesse bichinho aqui tem. Eu não posso fazer carne porque carne, quando a gente frita, é... Faz mal, né? Por causa do óleo. E aqui só tem um brócolis. Gente, eu acho que eu vou fazer couve. Aqui tem, ó. Couve. Vou fazer couve. É saudável. Gente, eu não sei falar esse nome. Saudável. Direito. Agora, gente, eu vou cortar aqui o couve. E eu vou cortar esse também. Já cortei. Agora eu vou pegar aqui, né, o... A frigideira pra fazer o couve. Gente, eu não vou fazer carne frita porque eu uso óleo. Então eu vou fazer uma carne assada. Sim, gente. Uma carninha assadinha no fogão, acho que não tem problema, né? Porque... Também é assada. Não usa óleo no forno nenhum. Então eu vou assar. Porque não pode ser só arroz com couve. Aí não dá. Eu vou fazer esse bife aqui, né, gente? Aqui, ó, gente. Peguei três bifes. Vou guardar essa carninha de novo. E vou assar essa, gente. Vou fechar a geladeira. Esse trem não fica fechado, ó, gente. Eu fecho o trem. Ele abre. E vou assar, gente, essa carne. Vou temperar ela. E vou guardar o óleo. E colocar um pouquinho de sal, né? Porque não pode faltar. Gente, dá um venetone aqui. Coloca um pingo de azeite. Um pingo, ó. Pingo. Pra ficar aquele gostinho bom. Já liguei o forno aqui. Liga aqui. E vou abrir. E vou colocar a nossa carninha temperada. Pra fazer, né, gente? Porque não pode ser só arroz e couve. Agora eu vou começar a preparar o arroz e o couve. Pegar aqui o arroz. Abrir a tampinha. Colocar o arroz. Guardar o arroz. Colocar óleo, tempero e sal. Gente, se eu tivesse um iPhone... Acho que é assim que fala, né? Daria pra fazer a carninha. Porque eu não uso gordura. Mas tá bom. Eu vou ligar o fogo aqui e vou fazer daquele jeito mesmo. Gente, faz tempo que eu não uso essas colherzinhas aqui. Hoje eu vou usar essas, né? Vou dar uma estida e colocar água. E deixar cozinhar. Agora eu vou preparar o óleo. Temperinho. Ai, meu Deus, gente. E o sal. Agora eu jogo o couve todo aqui, gente, ó. Pra fazer nosso couve. Agora eu pego aqui e vou dar uma mexida. Pronto, gente. Agora eu vou deixar o couve dar uma refalgada aqui. Dar uma cozinhadinha, né? E já vou. Bom, gente. Bom, gente. A carne já tá cheirando, então já vou desligar. Porque eu acho que já tá prontinha, né? Ó. Vou tirar aqui. Olha que cheiro bom. Vou tirar com bastante cuidado, porque tá quente. Consegui tirar, gente. Agora eu vou fechar aqui o forno. E vou colocar nesse pratinho aqui, gente, ó. Vou guardar a forninha de novo. A forninha. Ó, gente. Olha que tá limpou, ó. Vou deixar aqui o ivo e o couve. Já tá pronto, gente. Já tá prontinho. Agora eu vou ver o arroz. Já está pronto também. Tá bem soltinho. Agora, gente, aqui no armarinho. Olha, gente, as três mamadeiras dos babies, ó. Vou pegar aqui os pratinhos. Pegar aqui essas colherzinhas que eu vou usar elas hoje. Cadê a outra, gente? Sei lá. Pronto. A outra colherzinha tinha caído. Agora eu vou levar tudo pra lá. O chãozinho, né? Que elas estão comendo. Colocar um pratinho pra cada uma. E uma colher pra cada uma. Agora eu vou trazer o almocinho. Vou levar tudo, gente. Bom, meninas, esse é o almoço. Uau, que almoço lindo. Tem carne. É carne, isso aqui é assada. Nossa. Coloca pra nós logo. Tá bom, vou colocar. Colocar o arrozinho pra cada uma, né, gente? Bastante arroz. Bom, gente, esqueci de pegar uma colher pra pegar a carne. Então eu vou pegar aqui essas colherzinhas das babies aqui mesmo. Um bife bem grande pra Júlia. Outro pra Ana. E o outro pra Manu. Agora elas vão comer. Bom, gente, as babies já terminaram de comer tudo já. Não desperdiçaram nada. Só derramou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Agora eu vou levar tudo. E vou levar pra lavar. Se sobrar um pouco de arroz, eu vou deixar pra gente. Bom, gente, já arrumei tudo. Agora eu volto quando for a hora do lanche da tarde. Antelar. Bom, gente, as babies já foram dormir, né? E elas estão dormindo até agora. E agora já são três horas. Então eu vou preparar o lanche da tarde e depois eu acordo elas. Pro lanchinho da tarde, gente, eu não tenho quase nada. Só tem esse biscoito aqui que é saudável. As babies gostam dele, né? Só a Manu gosta muito dele. Só que as outras também gostam um pouco. Só tem esse saudável. Vou ver o que aqui tem mais, gente. Também dá pra mim fazer uma papinha de brócolis, né? Que é saudável também. Deixa eu ver, gente. Aqui tem mais bolachas, coisas assim. Bom, gente, não teve a opção. Só tem esse biscoitinho aqui de saudável. Então eu acho que eu vou preparar, né? Uma papinha de brócolis pra elas. Acho que dá. Papinha de brócolis eu acho que é saudável, né, gente? Ou vou ver aqui se tem alguma coisa saudável aqui na geladeira, né, gente? Ó, tem alguns aqui. Aqui não tem nada saudável, né, gente? Só tem besteirinha assim pra levar pra escolinha e pra beber assim. Não tem outra opção, gente. Vai ter que ser papinha de brócolis e aquele biscoito lá mesmo. Pelo menos vai dar pra encher a barriguinha delas, né? Vou colocar esse biscoitinho aqui, ó, nessa vaselhinha. Tem bastante aqui, então vai dar pra encher elas. E também a papinha é bastante, né, gente? Vou fazer a papinha. Ó, coloquei todos. Olha o tanto que tem. Agora eu vou fazer a papinha. A papinha, como sempre, eu uso essa vaselhinha. Ela vai ser a vaselhinha de papinha agora. Eu tenho que pegar água, gente. Peguei a água já, gente, e as babies já acordaram. Elas já acordaram e já sentaram aqui. O que que vai ter por lanchi da tarde? Vai ter aqueles biscoitinhos de fruta. Eu gosto mais ou menos deles. Comecei a gostar. E vai ter papinha de brócolis. Ah, tá. Eu acho que é bom, então. Tô fazendo a papinha pra vocês e já volto. Ok. Bom, gente, já vou abrir a papinha aqui. Ó, o trem tá bem drobadinho, ó. No cabelo. Pronto, já consegui abrir aqui. Agora eu vou derramar tudo aqui dentro. Papel higiênico que tava aqui dentro. Não quer sair, gente. Vou fazer só desse tanto aqui. Vou deixar um pouco aqui. Não vou fazer tudo. Agora eu vou guardar aqui a papinha. O resto da papinha que só... Agora, gente, eu vou colocar a água que está bem aqui. Eu já peguei lá. Colocar pouca, né? Um pouquinho só. Depois, se tiver muito, eu derramo um pouco. Agora é só mexer, gente. Já tá soltando a cozinha, ó. Vou apoiar vocês pra mim poder mexer. Bom, gente. Apoiei vocês aí pra mim poder mexer aqui, gente. Pra fazer a papinha. Olha como tá ficando já. Já tá virando uma papinha, ó. Agora é só mexer bem. Essa aguinha que sobrou, é só derramar dentro da vasilhinha de novo, né? Pra ficar só a papinha assim, ó. Agora está pronta a papinha. Se você quiser tirar esse papelzinho aqui, é só tirar. Eu acho que eu vou tirar ele, né? Ou não sei se eu rasgo. Vou rasguei ali no meio, pra ficar melhor. Agora está pronta a papinha de brócolis pras babies. Ok, gente. Agora eu vou levar pras babies com bom café da manhã de vocês. O café da manhã não. O lanchinho da tarde é esse. Que isso? A papinha de quê? Papinha de brócolis. Ah, tá. É gostoso? Não sei. Vocês têm que experimentar pra ver se é bom ou não. Agora as babies vão comer, gente. Vou dar uma bolachinha aí. Delicioso a papinha de brócolis. Que bom que você gostou. É gostoso mesmo. Eu pensei que era ruim. Vou ver se é bom mesmo. Delicioso mesmo. Eu amei. Ai, que sono. Não vai dormir agora não, porque vocês já dormiram. Agora que vocês já tomaram um lanchinho da tarde, eu vou dar um banho em vocês. Mas como está muito frio, eu vou dar um banho de lecinho umedecido. Gente, eu vou dar um banho nas babies, mas é de lecinho umedecido, porque está muito frio. Não dá pra dar um banho nelas com a água, né? Porque está muito frio, então eu vou dar um banho com lecinho umedecido. Bom, gente, aqui no armarinho delas, está aqui todas as coisas. Ó, gente, eu fiz novos produtinhos. Eu fiz talco, fiz champuzinho para bebês. Fiz essa pomadinha aqui pra passar, pra não assar. Eu tenho o perfuminho. Aqui o lanchinho umedecido. E ali tem um sprayzinho de cabelo. Agora eu vou dar banho nela com o lecinho umedecido. Vou pegar o bichinho de cabelo, né? Vou pegar o bichinho pra passar o perfume nela. O lecinho umedecido. O pomadinha. E o talquinho, né, gente? Vou pegar tudo isso pra passar nelas, porque as babies ainda usam a fralda. Agora, gente, eu vou pegar aqui a fralda das babies. As fraldas, gente, as calcinhas. Só que eu vou mudar elas e eu vou fazer um vídeo aí ensinando a fazer fralda para boneca com esses panos, assim, com calzinha, assim. Que eu vou ensinar, não sei se é hoje ou amanhã, depois. Não sei que dia eu vou ensinar, né, gente? Só sei que eu vou... Eu finjo que isso é fralda pra elas. Pronto, gente, já peguei todas as coisas necessárias. Aqui, peguei o bodezinho da Manu, que é uma fraldinha, tipo a fraldinha também. Peguei a fralda da Ana, da Júlia. Bora lá dar o banho nela. Bom, gente, já peguei aqui as roupinhas das babies. Tá tudo aqui. E vamos dar o banho nela. Primeiro, quem tá tomar banho primeiro é de lecinho, que eu vou dar, porque tá muito frio. Eu vou dar banho na Júlia, né, gente, primeiro. Então, eu vou tirar a roupinha dela e vou dar banho. Gente, eu não usei esse lencinho ainda. Foi eu que inventei. Agora eu vou abrir ele aqui. Aqui, ó, gente. Vou pegar aqui um lencinho pra dar banho na Júlia. Peguei o lencinho aqui já. Agora eu vou dar o banhozinho nela. É só passar o lencinho assim, ó, gente. Pra dar o banhozinho. Lá vem esse pezinho. E o pé faz cosquinha. Gente, o negócio não tá focando. Pronto. Vou passar aqui no outro pezinho. Aqui no bracinho. No outro também. Agora na carinha, né? Já dei o banhozinho nela. Agora eu vou vestir ela, a fraldinha e a roupinha. Antes de vestir a fraldinha, eu vou jogar o talco. Passar a pomadinha. Passar aqui no dedo. E vestir ela, gente. Pronto, gente. Já vesti ela. Falta vestir ali atrás, né? E pronto. E a roupinha que eu vou vestir, ela vai ser esse macacãozinho aqui. Já vesti a Júlia. Fica meio folgadinho, mas tá bom. Agora eu vou lá, é... Lava a Ana e a Manu e já vão. Gente, eu esqueci de passar o perfuminho na Júlia. Depois eu vou passar em todas as bebes. Bom, gente. Já vesti todas as bebes. A bebe Manu, eu deixei aqui essa roupinha mesmo. Porque eu vesti essa roupinha, ela... Agora mesmo, gente. Porque ela tinha que fazer de vestir. Aí eu troquei de roupa. Aí eu deixei essa roupinha mesmo. Agora eu vou passar o perfuminho, né? Passar um pouco na Júlia. Na Ana. E um pouquinho na Manu. Agora eu vou levar tudo pra lá e guardar. E vou começar a preparar juntinho. Porque já são... Daqui a pouco eu vou começar a preparar, né, gente? Agora são seis horas. Depois eu vou começar a preparar juntinho. Bom, gente. Já é hora da juntinha. Eu vou até ligar o freste aqui pra ficar melhor, né? Então eu vou começar a preparar juntinho. Pra juntinha já tem arroz pronto, né, gente? Então, gente. Eu acho que eu vou fazer batata cozida para as bebes. Aqui na geladeirinha tem batata ali. Então eu acho que eu vou fazer batata cozida. Batata é saudável, gente. Então eu vou pegar uma batata aqui. Ó. Duas batatas. Aí elas repartem. Bom, gente. Eu peguei só uma batata só. Porque eu vou fazer batata cozida cortada. Aí eu peguei três folhas de alface. Os alface é só colocar aqui no pratinho, né, gente? E a batata eu vou cortar. Vou pegar uma faquinha aqui. Pra cortar a batata. Cortei em três rodelinhas bem grandinhas. Agora, gente. Eu vou pegar essa panelinha aqui. Porque ela é pequena e as batatas são poucas, né? Aí eu vou colocar aqui. E vou colocar água. Temperinho. E um pouquinho de sal. Vou ligar o fogo e vou deixar as batatas cozinhadas. Vou usar um garfinho, gente. Vou deixar cozinhar. Por enquanto, eu já vou levando. Eu vou esquentando o arroz, né, gente? Vou pegar o arroz aqui. Eu deixei dentro do forno, né? Vou dando esquentada. No arroz. Vou usar o garfinho mesmo. Pra dar esquentada no arroz. Agora, eu vou pegar os pratinhos aqui. Vou levar. Vou colocar um pra cada um. Um pratinho pra cada um. Agora, gente. Fui ver. A batata já tá prontinha. E o arroz também já esquentou. Agora, eu vou levar tudo pra mesa. Paz, vem. Bom, essa é a jantinha saudável de vocês. Eba, tem batata e tem alface. Tem mesmo. Agora, eu vou colocar pra vocês comerem. Colocar pra cada um. Arroz. Alface pra cada uma. E uma batata. Um pedacinho de batata pra cada um. Agora, pra cada uma. Agora, elas vão comer. Delicioso! Amei batata cozida com arroz. Eu pensei que esse dia de comer comida saudável ia ser ruim. Que ia comer só alface. Mas não. Então é uma delícia. Que bom que você tá gostando, Julia. Agora, a Ana vai comer um pouquinho, né? Delicioso! Bom, gente. As beijas vão terminar de comer aqui. Então foi isso o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação. Para não perder nenhum vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Beijo!